Ele está sempre aqui. Essa era uma frase que o Padre Pio repetia com frequência, mostrando que, ao lado dele, junto da sua missão, junto daquilo que Deus preparou para ele, ele também enviou um arcanjo poderoso para proteger ele e que hoje você vai aprender que ele foi enviado para proteger também você, a sua casa e a sua família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima para sempre e sejam louvados. Eu me chamo Irmão Tarsísio Maria e estou junto com você hoje rezando o sexto dia da novena ao Padre Pio, pedindo a ele uma graça especial, a graça de reconhecermos que temos um arcanjo, um arcanjo poderoso que está a nos proteger, que está sempre conosco, como ele costumava repetir. Antes de eu contar para você essa experiência que ele tinha com São Miguel, eu quero rezar com você as orações, preparar o nosso coração, colocar no altar de Deus, pela intenção do Padre Pio, a intenção que você traz no seu coração e que você coloca aqui agora nos comentários. Por isso, vamos rezar juntos a oração da novena. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Aqui estou batendo, buscando e pedindo a graça. E agora você coloca, como um filho espiritual, uma filha espiritual do Padre Pio, coloca nas mãos dele a intenção que você traz no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, tudo o que pedis diz ao Pai em meu nome, ele vos concederá ao vosso Pai. Em vosso nome eu peço a graça. E aqui mais uma vez, apresente, coloque nas mãos do Padre Pio a intenção que você está trazendo. É por um familiar que está enfermo, é alguém que está no hospital, é uma situação difícil na sua vida financeira, até mesmo uma causa na justiça, ou um concurso que você vai fazer. Peça a intercessão do Padre Pio agora, através dessa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca. Apoiando-me na infalibilidade de vossas santas palavras, eu peço a graça. Apoiado agora, nesta oração, na intercessão do Padre Pio, nos colocamos, Senhor Jesus, no teu altar, pela intercessão do Padre Pio, esta intenção que trazemos no nosso coração, e que este filho e esta filha coloquem agora aqui nos comentários. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó Sagrado Coração de Jesus, aqui é impossível não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos, por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa e nossa Eterna Mãe. São José, Pai Adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Confiamos agora as nossas intenções no auxílio de Nossa Senhora. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós roubei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rezemos a oração final diária. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que destes a São Pio Presbítero a graça singular de tomar parte na crucificação do vosso Filho, e que por seu ministério renovastes as maravilhas de vossa misericórdia, concedei-nos por sua intercessão, que associados continuamente aos sofrimentos de Cristo, sejamos, com alegria, conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Filhos amados, Padre Pio era muito devoto de São Miguel Arcângel. Não é à toa que a novena do Padre Pio é dentro da quaresma de São Miguel, e ele também recebeu os estigmas. Eu vou falar amanhã sobre os estigmas. E eu já quero pedir a você que chame mais pessoas. Amanhã nós estaremos rezando com a relíquia do Padre Pio, fazendo como que um trido, usando a relíquia de primeiro grau, do Padre Pio, pedindo por graças especiais. Você tem uma graça especial para alcançar? Você tem um milagre impossível que está nas mãos de Deus? Vamos rezar esses três dias de maneira intensa, pedindo especialmente a intercessão do Padre Pio. Como falava, Padre Pio era muito devoto de São Miguel Arcângel. E ele suplicava muitas vezes, diz a história que ele muitas vezes rezava, aquele exorcismo do Papa Leão XIII, aquela oração que rezamos diariamente, São Miguel Arcângel, defender-nos no combate, sempre Padre Pio estava a rezar, e indicar aos seus penitentes que iriam ao confessionário, para rezar e fazer penitência, suplicando a intercessão de São Miguel Arcângel. Por muitas vezes, ele rezava essa oração, e ele pedia a proteção de São Miguel. Talvez seja isso que está faltando hoje na sua casa, na sua família. Você já tem a intercessão do Padre Pio, você já tem a intercessão e o auxílio de Nossa Senhora. Agora o seu exército, o seu arsenal, vai tomar um novo nível, porque você vai tomar também o auxílio e a proteção de São Miguel Arcângel. Talvez na sua casa você já peça a intercessão de São Miguel. Talvez você já reze constantemente essa oração conosco no texto do combate, mas essa oração tem que ser frequente. A presença de São Miguel, todo o tempo, em todo lugar, conduzindo você, conduzindo a sua oração, lhe protegendo e lhe guardando de todo o mal. Era por isso que o Padre Pio pedia muitas vezes a intercessão de São Miguel, porque Padre Pio vivia nos combates intensos, em lutas frequentes, o inimigo muitas vezes queria fazer com que ele tomasse outro caminho. Mas Padre Pio tinha algo no seu coração que era incansável, com o auxílio do céu, mas sobretudo com o auxílio de São Miguel Arcângel. São Miguel Arcângel estava sempre junto dele, para poder proteger, para poder conduzi-lo em suas dificuldades. Por isso, nós já rezamos algumas orações, mas eu convido você agora, para finalizar este vídeo, rezar comigo a oração a São Miguel Arcângel, suplicando-lhe pela intercessão do Padre Pio, unido como que de mãos unidas, imagina, nós agora unidos com as mãos unidas com as mãos do Padre Pio, e pedindo a ele esta graça, de rezarmos esta oração, e alcançarmos, junto ao Padre Pio, e junto a São Miguel Arcângel, a graça que você vem pedindo. São Miguel Arcângel, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos, que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, combatei, rogai por nós. Este foi o sexto dia, e amanhã rezaremos com a relíquia do Padre Pio, suplicando por graças especiais. Convide mais pessoas, compartilhe este vídeo, e deixe seu like, para que o YouTube possa oferecer este vídeo para mais filhos amados que se encontram aí, navegando, suplicando uma graça especial do coração de Jesus para a sua conversão. Deus abençoe você, e até amanhã.